Olá pessoal, eu sou o Marcelo Yuri e hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. O nome dessa tag é... deixa eu ver aqui. Tag meu gosto musical que eu encontrei no blog... deixa eu ver o meu blog, né? O blog da Daniel Nogueira, o mimimi fofurices, é a tag meu gosto musical. Ela consiste em 13 perguntas sobre meu gosto musical, será que é? Então eu estou aqui com as perguntas no computador e vou responder aqui rapidinho pra vocês. Voltando, voltando. Para você ver mais vídeos com esse daqui, se inscreva aqui no meu canal pra estar sempre recebendo os meus vídeos. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e Snapchat, onde eu estou sempre por lá. Meu Snapchat vai estar aqui e meu Instagram deixa aqui embaixo, junto com as outras redes sociais. Então vamos lá responder até aí. Número 1. Qual o seu estilo musical? Bom, eu não tenho muito um estilo musical, assim. Eu gosto de músicas, eu sou muito atlético, eu gosto de vários tipos de músicas. Eu gosto de funk, pop, rock, mpb, vários e outros. Número 2. Qual o seu cantor ou banda favorito? Eu não tenho muito, assim, cantor ou banda, cantora. Cantor ou cantora? Mas eu gosto muito, tipo, da Milo. É, Rihanna, Madonna. Madonna, com certeza. E banda, tipo assim, Maroon 5. Não sei mais. Uma direct, não dá pra falar porque eles se separaram, né? Terceira pergunta. Qual o seu estilo, qual o estilo musical você mais gosta? Ou, qual o estilo musical que você menos gosta? Eu acho que é, eu não sei, acho que é reggae. Eu não gosto muito de reggae porque não tem nada a ver com a minha personalidade. 4. Cite uma música que te faz chorar. Bom, uma música que me faz chorar, eu não sei muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho, eu não sei muito bem a música, errado o nome dela. Ah, tá. Uma música que me faz chorar muito é a do Frejá Segredo. É a música que me faz chorar, assim, entre as que é bem tristinha, né? É a música Segredos do Frejá. Ela é bem emocionante, assim, bem marcante. Eu acho que ela é um momento, assim, bem, que poderia me fazer chorar. 5. Cite uma música que marcou algum momento da sua vida. Uma música que marcou algum momento da minha vida foi Exagerado, do Cazuza. Não vou falar um motivo porque é bem pessoal mesmo, mas comenta aqui embaixo o que você acha. E se você conhece essa música Exagerado, do Cazuza. 6. Qual música que você está ouvindo muito atualmente? A música que eu estou ouvindo muito, muito, muito atualmente é Work, da Rihanna. Para quem não sabe, é Work. Para quem não sabe, a Rihanna lançou, é, ultimamente, um CD, o Em, Ante. E eu comprei ele no iTunes. E eu baixei o Work. E é, ah, e tem o Work. E é a melhor música com a competição para vocês. Ela é muito, assim, meio, já vai. E para ouvir o CD, basta você apenas comprar no iTunes. Que não mexa, né? Compre esse CD no iTunes que você vai escutar aí. E aí, voltando para o DEM. É, 7. Eu gosto dela, mas não gosto, assim, sou um grande fã dela. É, 8. 8. Qual música lembra da sua infância? Eu não sei. Não tem uma música assim para lembrar da minha infância. Qual que é a música da Xuxa? Talvez. 9. Qual música melhora seu humor? Ah, qualquer música agitada, sabe? Tipo, um pop bem up. Up, down, fuck you up. Brincadeira. Um pop bem agitado, com certeza. Me anima, uh, me faz querer dançar. Principalmente se laguei no Tali de Caga. 10. Qual o seu filme preferido em questão de trilha sonora? Hum, eu não lembro. Mas quando você... Ah, um filme assim, bem legal de trilha sonora. É, A Escolha Perfeita 2. É um filme que aborda muito sobre a música e tem várias influências musicais. 11. Que tipo de música você gosta de ouvir quando está triste? Como eu já disse, isso... Essa pergunta responde a pergunta daquela lá do Faz Chorar, né? Há alguma música do Frejá ou da Cassia Eber, né? Malandrá, ou Segredos, ou principalmente músicas do Cazuza? É... 12. Em qual momento você mais ouve música? E tipo, no meu dia inteiro eu ouço música. Não na parte que eu estou na escola. A meia inteira eu passo na escola. Então, quando tem hora livre na escola eu ouço música. Quando eu chego em casa eu coloco a música no computador pra, tipo, arrumar as coisas. E quando eu estou sem fazer nada eu escuto música enquanto eu organizo o blog e o YouTube. Então, sempre eu estou ligado na música. E... Qual música você gostaria de cantar em voz alta? Qual música você gosta de cantar em voz alta? Bom, eu não tenho, tipo, apego a só uma música. Então, eu canto todas em voz alta. Principalmente no Instagram. Então, foi isso, né? Essa foi a... Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre o meu gosto musical. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de... Espera. De clicar aqui no gostei. Pra eu fazer minha ajuda muito pra mim saber se você está realmente gostando. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você quer ver por aqui. Tipo, ai, faz na tela e não sei o que, não sei o que. Faz a tag de melhores amigos. Eu canto uma amiga minha e vem gravar essa tag. Basta a pena você comentar aqui embaixo nos comentários. Ou... E também ajuda bastante você a se inscrever no meu canal. Pois aumenta a minha visibilidade. Não se esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais. E de me seguir nas redes sociais. Eu vou dar sempre em todas as redes sociais. Eu vou deixar minhas redes sociais por aqui pela tela. Ou aqui na descrição. Principalmente em Snapchat, Instagram e Blog. No Blog vai ter várias coisas legais. Como Lifestyle, os DIYs que eu faço. Essas tags respondidas no Blog. Eu tenho sempre... Eu venho trazendo sempre coisas novas. Como wallpaper, fofos pra você celular. E entre outras coisas. Então, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. E tchau.